Um policial rodoviário federal de Rondônia e uma mulher de 26 anos de idade foram presos no estado do Mato Grosso com 542 quilos de droga do tipo cocaína. A prisão se deu após outro motorista que estava com destino à cidade de Canarana, no Mato Grosso, parar para ajudar o casal. Um homem trafegava por uma determinada rodovia no estado do Mato Grosso e viu uma caminhonete parada às margens da referida rodovia e um casal pedindo ajuda. Ao parar seu carro, foi abordado por um homem de arma em punho que obrigou que ele fizesse a transferência da bagagem da caminhonete para seu carro e seguisse até a cidade. A uma determinada altura da rodovia, ele abandonou o veículo e fugiu pela mata, até conseguir fazer ligação para a polícia militar. Ao tomar conhecimento, uma guarnição se dirigiu ao local e começou as diligências, encontrando o veículo em alta velocidade. Deu ordem de parada, porém não obedeceram. Foi quando, até que então, abandonaram o veículo e o casal fugiu pela mata. Uma mulher de 26 anos foi presa e um homem fugiu, porém, foi localizado minutos depois. Ao averiguar melhor a situação, a polícia do Mato Grosso descobriu que se tratava de um policial rodoviário federal lotado em Rondônia. Tanto o policial rodoviário quanto a mulher permanecem à disposição da justiça.